Salve o Zerê, salve Cosmo Damião e Dom 1! Simpatia pra ganhar em jogos na força de Cosmo Damião e Dom 1. Não é só Cosmo Damião não, eu já vim com a trindade aí, com a energia dos três, pra gente ter força, tá bom gente? Você vai pegar uma vela branca, ou uma vela azul e rosa juntos, as duas cores, ou vela amarela, ou vela laranja. Coloca dois doces, tá? Dois doces, simbolizando o par, a chegada. Tudo que é par, é chegada. Pega um pedacinho de papel, aqui você vai ver que tem um amarelinho aqui, eu passei mel, você vai escrever seu nome, o seu nome, ah pai Francisco, eu vou fazer pro meu filho ter sorte em jogos, ou ganhar mais no trabalho, ou ter caminhos mais abertos, atrair o que ele quer. Nome da pessoa, pode ser o seu ou de uma outra pessoa que você esteja fazendo para ajudá-la. Dobra, passa no mel e dobra, tá bom? Então, ó, tá aqui ó, dois doces, deixa aqui e pede a Cosme Damião e Dom 1. Dom 1 entrou nessa fila aí hoje, hein? Você vai pedir, vai pedir abertura de caminhos nos jogos, que a sua prosperidade vem através deles. E é lógico, é sempre bom lembrar que ele tem que ter par, simônia em jogos, hein meu povo? Não vai deixar de ficar, não vai deixar de pagar suas contas pra se enfiar em jogo. Mas isso é contigo, a minha parte é ensinar a simpatia. Deixa aqui até a vela terminar de queimar, até a vela terminar de queimar. A vela vai terminar de queimar. Ao terminar de queimar, você pode pegar e colocar os pés de uma árvore bonita, o restinho da vela sobra, o papelzinho pode jogar fora e os doces pode colocar na natureza. Simples assim. Faça. Eu sou pai Francisco Borges, essa simpatia não tem dia da semana nem fase da lua pra fazer, mas é importante fazer e pedir com fé. Se quiser fazer uma oração, pode fazer também. A oração da sua predileção. Não tem fase da lua nem dia da semana. Você sabe que as minhas consultas estão em promoção, né? Até o dia, hoje no dia que eu tô gravando, é quarta-feira, dia 18 de setembro. E você que tá aí pode ter a promoção até o dia 10 de outubro de 2024. Hoje é dia 18 de setembro de 2024, válido até o dia 10 de outubro de 2024. Olha que legal, o valor que você pagará na minha consulta, se você após a consulta fizer trabalho, eu dou o desconto pra você, eu reverto o valor que você pagou na consulta como parte do pagamento do trabalho. Fechou? E a promoção é a seguinte, a consulta de 452 reais por apenas 252 reais. E se fizer o trabalho logo depois da consulta, já sabe, o valor é revertido como forma de pagamento. Um grande desconto aí pra você. Chama no atos 11 959 20 42 15. Salve a força das crianças, da energia da pureza. Salve Cosme, Damião. E hoje o Dom 1 tá na área também agindo. Axé. E hoje o Dom 1 tá na área também agindo.